A guerra declarada por taxistas a motoristas do Uber com perseguições, ameaças e agressões nas ruas de BH ajudou foi a aumentar a procura pelo serviço. O repórter Rangel Faula rodou com o condutor do transporte de passageiros em carro de luxo oferecido pelo aplicativo de celular, que conta pra gente como cresceu a demanda nos últimos dias. Primeiro o motorista explicou como funciona o serviço. Disse que eles atendem somente clientes cadastrados no aplicativo. Ele abre seu aplicativo, faz a solicitação de um veículo, ele vai ser informado o prazo de chegada e ele acompanha em tempo real na tela do seu smartphone o meu deslocamento até o encontro dele. Ele falou que as corridas são mais baratas do que as dos táxis, 8% a menos, já que recebem incentivos financeiros por parte da plataforma Uber. Se ele mantiver uma pontuação acima de 4,85% no percentual, que o total dele é de 5%, na avaliação do cliente. Na avaliação do cliente, ele ganha uma bonificação semanal de 300 reais. Garante que atendem em qualquer lugar da cidade. Não fazemos distinção se é no morro, se é na zona sul. O intuito da plataforma é justamente melhorar a mobilidade urbana. Ele não considera o serviço ilegal. A plataforma não é ilegal. O serviço ainda não é regulamentado. E isso é garantido em constituição. Mesmo o serviço não sendo regulamentado, você pode exercê-lo até que haja a devida regulamentação. De acordo com a plataforma Uber, a procura pelo serviço aqui em Belo Horizonte aumentou muito nos últimos dois dias. O motorista espera que a Câmara Municipal regulamente o serviço e pede para que sejam punidas as pessoas que se envolveram nas agressões que aconteceram no início dessa semana, no ponto de descanso no bairro Funcionários e também na porta do Ministério Público. Contamos com o apoio da polícia e do Ministério Público também para que os atos já acontecidos sejam devidamente tratados na esfera legal e os motoristas Uber são orientados pela plataforma a nunca reagirem a qualquer tipo de incitação de violência.